Libertadores da América Libertadores da América Depois do rei de Roma, do Falcão, vem o imperador Adriano Também sabe disso e de futebol Aliás, Adriano um dos Originais imperadores Um dos principais imperadores da história E como ele estava muito bem lá em Milão Ficou com a história do imperador Aí essa semana, semana passada O Adriano teve uma outra confusão A gente separou algumas imagens do Adriano em campo Ontem contra o Aldax E ele fez o que dele se espera As confusões foram aquelas O Adriano chegou atrasado no treino Aí não quis ir para o campo Acabou batendo boca, até ameaçando um fotógrafo Aí deu uma entrevista Dizendo que ele quer mesmo ser chamado de imperador Isso tudo eu acho um exagero, entendeu? Então ele é o Adriano Bom, que fica bravo quando perde gol E é assim que tem que ser É assim que o torcedor quer É assim que ele vai ficar cada vez melhor Pois é, e acabou virando De virada é muito bom O Adriano participou diretamente da vitória O São Paulo ganhou por 2x1 do Aldax Um jogo equilibrado, São Paulo foi a 4 pontos E aí, o São Paulo tinha uma torcida enorme no Morumbi Sabe quantos torcedores do Aldax estavam no Morumbi? 19 Quem contou? Ivan Morec esteve com eles Confira Este é um idioma com que o São Paulo já se acostumou Depois de 5 Libertadores consecutivas Receber os rivais do continente virou rotina Os visitantes da vez são os chilenos A identificação do São Paulino com a Libertadores é enorme Basta observar as arquibancadas Mas nem mesmo os milhares de torcedores tricolores Conseguem abafar a energia destes chilenos Que torcem por um time com italiano no nome O Aldax foi fundado pelos imigrantes italianos E o curioso é que o time de futebol nasceu de uma equipe de ciclismo Não é por acaso que uma roda de bicicleta compõe o símbolo da equipe Não foi pedalando Mas estes três torcedores vieram de Santiago exclusivamente para o jogo O jovem explica que o Aldax não é tão popular no Chile Isso não importa Porque o que vale é o amor que ele tem pelo time E o pequeno Aldax se enche de esperança Quando o Villanueva abre o placar no segundo tempo Mas contra o time de nome italiano O São Paulo tem o imperador de Milão Adriano é o nome dele O Aldax italiano ainda sofre outro golpe do imperador Alegria dos donos da casa Mas isso não atrapalhou o humor dos persistentes chilenos Eles perderam o jogo Mas não há fé no Aldax italiano Bacana a torcida Mas Aldax italiano do Chile já é complicado E quando eu vi a primeira vez que eu não conhecia Eu achei que era nome de remédio para matar Moriçoca, Penilonga, mosquito, sei lá Mas tem histórias Eu ia fazer uma piadinha horrível Que o São Paulo leu a bula e ganhou deles Mas é muito fraco Com o São Paulo 4 pontos O Esportivo Luquenho 3 O São Paulo agora na próxima rodada Pega o Esportivo Luquenho do Paraguai No Paraguai que é o vice-líder A torcida do São Paulo mais uma vez deu um show Se eram poucos os chilenos Eram muitos são paulinos Foram 30 mil pessoas O São Paulo até espera público maior na Libertadores Mas dá uma olhada como é o clima são paulino Estão envolvidas na Libertadores É isso, a Libertadores América é realmente hoje A coqueluche de todas as torcidas Só para mudar um pouquinho de assunto aqui, Chico Ontem o Juventus se classificou na Copa do Brasil O Juventus fez 5x1 no Coruripe Está classificado para a próxima fase Não, foi o jogo de volta Foi o jogo de volta E nós já sabemos quem são os adversários Do Palmeiras e do Corinthians na próxima fase O Palmeiras vai pegar o Central de Caruaru do Recife De Pernambuco E o Corinthians vai pegar o Fortaleza Agora para completar o trabalho As notícias que você vai ver daqui a pouquinho No Globo Esporte Com a Glenda Koslowski Oi Kleber, oi pessoal de casa O jogador problema Ontem no Morumbi virou um jogador solução Dois gols de Adriano E a virada do São Paulo em cima do Aldax Foi boa para o time e para o Imperador Eu só vou apagar aquela minha imagem ruim Fazendo isso que eu fiz hoje Mas para o técnico Munici Ramalho O desempenho dele não foi nenhuma surpresa A gente tinha realmente Não sei se era palpite ou conhecimento De que hoje ele ia fazer um bom jogo Libertadores e a manchete do Globo Esporte E muito mais Kleber, até já Beleza, Glenda tem coisa boa para curtir daqui a pouquinho? Tem seis gols do Fluminense Golaços aliás Vamos ficar de olho no Globo Esporte